Namastê meus putos, como é que és? Espera já tudo fiz convosco, comigo está tudo ótimo, daqui fala o Chi e hoje meus caros amigos estamos aqui para falar sobre um dos temas globais do momento que é a tentativa de cancelamento da Anitta portanto para quem não conhece a Anitta, a Anitta não é a personagem dos livros de infância é assim uma cantora brasileira bastante conhecida a nível mundial e que foi, a algures na última semana, alvo de cancelamento por causa de um vídeo que publicou no seu Instagram com um rapaz que convidou para um videoclip para participar de um videoclip dela o vídeo é o seguinte portanto, após verem o vídeo percebem que a Anitta claramente está a falar numa língua que o rapaz não percebe, ou seja, começou a falar em espanhol o rapaz, salvo erro, é norte-americano e basicamente estava a dizer que convidou o rapaz porque viu no TikTok convidou o rapaz para participar num videoclip dela porque queria muito ter relações sexuais com o dito rapazito portanto, essencialmente ela faz isto no vídeo o rapaz fica completamente clua, se não percebe nada do que ela está a dizer e entretanto publicou no Instagram e tudo mais o que é que acontece? basicamente, logicamente vieram logo os social justice warriors dizer que isto era absurdo e não sei o que basta reverter os papéis e etc para perceber que isto é estúpido pronto, e a Anitta entretanto escreveu um comentário também no seu Instagram a dizer que passado 10 segundos de ter feito este vídeo explicou imediatamente ao rapaz o que é que tinha dito em espanhol e que ambos tinham rido muito sobre aquilo e ela obviamente não ia fazer isso com uma pessoa que não tivesse-o à vontade para o fazer e publicar, como é lógico portanto, segundo ela, ela tinha-se à vontade para fazer aquele tipo de comentários e não havia qualquer tipo de problema como é lógico, as pessoas continuam a tentar cancelar a Anitta a dizer que mesmo assim é ridículo que ela não pode fazer este tipo de comentários porque se fosse ao contrário porque se fosse ao contrário o que eu acho engraçado, no meio disto tudo nesta tentativa de cancelamento da Anitta que por sinal é estúpida as pessoas hoje em dia pá, muito sinceramente e desculpem-me a expressão são umas conas, ok? no que toca a este exemplo de coisas porque verdadeiramente as pessoas não sabem distinguir um problema sério de um problema que não é um problema, ok? portanto, basicamente hoje em dia as pessoas vão ao extremo de considerarem que um caso real de assédio é igual à Anitta publicar um vídeo a falar em espanhol a dizer que quer estar com um rapaz que está ao pé dela pá, ela não disse isto ao rapaz disse num vídeo claramente havia confiança para tal e as pessoas, como é lógico não conhecendo absolutamente nada não fazendo a mínima ideia vão tentar cancelar a Anitta eu não sou fã da música da Anitta muito menos sou fã da Anitta não é o tipo de música que eu consumo nem o tipo de música com a qual eu me identifico no entanto acho isto um perfeito disparate honestamente claro que isto é giro para pormos em perspectiva porque realmente se fosse um homem a fazer este tipo de comentários sobre uma rapariga que tinha convidado para um videoclipe dele minha nossa senhora que era cancelado por toda a gente na internet mesmo assim a Anitta tem malta que lá vai dizer rainha a campeã a lutar pelos direitos das mulheres e eu a pensar man ok isto não é nada de estúpido é só uma brincadeira parva no entanto também não vamos estar a caracterizar isto como se fosse um movimento feminista porque isto não é isto é uma parvoice da Anitta verdadeiramente que ela fez sem qualquer tipo de significado daquilo que eu retirei epá e é engraçado como temos estes dois polos que é quando se trata de uma mulher a fazer este tipo de coisas com homens temos as meninas do empoderamento que vão lá defender e dizer ah muito bem sim senhor é preciso mais exemplos destes e não sei o que enganar os homens não deixar os homens ser felizes e não sei o que vi comentários destes no twitter que achei muita graça não deixar os homens ser felizes e não sentir aqueles é que têm o poder e não sei o que e eu penso a minha nossa senhora e depois duas linhas abaixo do comentário estavam a dizer isto é ridículo da parte da Anitta basta reverter os papéis e pensar como se fosse um homem e não sei o que e eu penso a minha nossa senhora isto é uma parvoice é uma parvoice que a Anitta fez claramente completamente despreocupada e o pessoal é pá vive é que isto nota-se que são pessoas que são tão extremamente mal resolvidas que vivem estes assuntos como se fossem uma cena que lhes dissesse respeito isto é mais um exemplo da porcaria da cancel culture que já sinceramente eu acho que já está nos seus dias finais sinceramente já não se tem visto muito até porque as pessoas que normalmente cancelam outras na internet já perceberam que o efeito reverso é lhes predestinado quase portanto as pessoas já entenderam que verdadeiramente se fazem isto muito sinceramente vai-lhes acontecer rapidamente o mesmo e a malta que por norma fazia isso cá em Portugal acho que já está a entender que isso funciona assim são muito mais criticáveis do que os outros e verdadeiramente eu sinto que e isto vai de encontrar aquilo que eu já tinha já tinha pensado em fazer um vídeo mais específico sobre isto que verdadeiramente a malta hoje em dia não pode ser séria se vocês têm uma cena séria onde dão a vossa opinião de forma séria vocês são muito mais criticáveis do que uma pessoa que está sempre a brincar e é um palhacinho estão a ver uma pessoa que está sempre a dizer coisas na brincadeira já ninguém o leva a sério agora uma pessoa que tenta ter uma opinião séria e de encontrar aquilo que é os seus princípios basicamente é muito mais criticável do que um palhacinho da internet percebem e isto é uma fórmula portanto se vocês quiserem crescer sem hate nenhum na internet basta não darem opiniões ou então dão-mas sempre do maior lado ou seja mesmo que não acreditem naquilo vão sempre de acordo com a maioria das pessoas e assim solidificam a vossa carreira ou então são só palhacinhos que estão sempre a brincar e já ninguém vos leva a sério portanto quando tiverem que dar uma opinião a sério já ninguém vos leva a vossa opinião a sério no entanto neste caso em particular lá está a Anitta é vista como um ícone do feminismo verdadeiramente da liberdade que uma mulher pode alcançar e como tal agora acho que sinto que quase todas as atitudes da Anitta são atitudes feministas aparentemente embora esta fosse só uma parvoice que ela fez que para mim não tem mal absolutamente nenhum pelos vistos para o rapaz também não e para ninguém que lá estivesse à volta ninguém achou aquilo estranho de todo se calhar as tantas têm confiança para tal eu deduzo que sim segundo aquilo que a Anitta disse isto é só um disparate tentarem tentar cancelar esta artista brasileira por causa desta parvoice aliás tentarem cancelar qualquer tipo de pessoa é estúpido já tinha dito isso mas isto por estas razões ainda mais percebem não faz muito sentido tenho muito medo tenho mesmo muito medo da internet hoje em dia não sei se já vos disse isto mas é uma realidade não sei acho que as coisas estão a ser levadas a um extremo absurdo e sinceramente cada vez há menos liberdade para dizermos aquilo que realmente pensamos mas pronto é o que é olhem amigos espero que tenham gostado do vídeo de hoje foi um vídeo um bocadinho mais descontraído e sobre um tema um bocadinho mais tranquilo se gostarem deixem-me a vossa like sigam-me nas redes sociais estão todas em baixo na descrição e por último subscrevam o canal que é o melhor que me podem fazer deixem-me acrescentar que eu estive num evento de Battlefield nos últimos 3 dias o evento press de Battlefield 2042 estive a jogar os 3 mods de jogo diferentes do online e portanto vai haver gameplay exclusiva a ser partilhada no meu canal de gaming durante o dia de hoje já lá está o primeiro vídeo de All Out Warfare que é um dos modos de jogo mais queridos da franquia e ao longo do dia vou publicando o resto que é o Hazard Zone que é o mod assim um bocadinho mais semelhante ao X-Cup from Tarkov e depois o Portal que é mais focado na comunidade portanto vocês vão poder ver esse gameplay todo eu vou publicando ao longo do dia portanto se estiverem interessados passem no canal do gaming e subscrevam também é bom obrigadíssimo por verem o vídeo de hoje malta espero que tenham gostado vejo-vos no próximo grande abraço tchau 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 Obrigado.